O que é o munho? Eu conheci um munho lá na lavoura, lá em Três Barra, que ele fazia três coisas. Moía o milho, gerava energia para a casa e relava a mandioca. Tudo no mesmo tempo. O meu nome completo é Nestor dos Prazeres Faria. Nascido em milho verde, na rua do Cruzeirinho, de 1950. Hoje eu estou com 70 anos de idade. Milho verdense da terra mesmo. Nunca mudei de milho para campo nenhum. Esse munho aqui era do meu tio Bento, que do meu tio Bento passou para meu primo Constantino Ribeiro. Que o povo tratava editino, que liberou aqui esse pedaço para meu pai colocar um munho aqui. Aí ele veio, olhou e falou, não. Eles eram compadres. Um batizou o filho do outro. Aí ele veio, olhando o meu compadre. Eu posso colocar o munho aqui que não vai prejudicar nada no meu rodar. O meu vai rodar, o do seu vai rodar ao mesmo tempo. Assim nós fizemos. Tem várias coisas que fazem parte do munho. Essa parte aqui é moega, onde coloca o milho. Aqui leva mais ou menos 70 a 80 kg de milho. Isso aqui mais ou menos, ele leva de fubá uns 50 kg. Porque se moer 70 kg, o munho engole o fubá. Ele chega aqui e vai rodando e vai levando o fubá de novo, remoendo o fubá. Agora, essa aqui, essa parte, isso é a bica, onde o milho corre. Essa parte aqui é uma matraca. Por que o cachorro é matraca? O cachorro fica o tempo todo matracando. Se quiser não matracar, o milho não cai, quer dizer, não vai cair nenhum grão. Acabou. Não cai um grão aí, olha. Agora, matracou, ela puxa o milho. Agora, isso aqui, isso antigamente chamava cambota. Era tudo feio de madeira rulista. Não estava pregada igual hoje, não. Ia no mato, tirava a peça de madeira e cortava ela redondinha e punha aqui até fechar. Ficava só o lugar de sair o milho, o fubá aqui. O milho caiu lá, o fubá que sai cá. Agora, isso aqui é a mesa. A mesa onde as pedras estão apoiadas. Essa pedra aqui, ela movimenta. Mas essa daqui não, olha. Está vendo? Essa daqui não. Essa é fixa. Mas ela é perfurada também. Passa um ferro por dentro dela, uma trenela por cima do ferro, aí ela é travada nessa pedra aqui. Travou essa aqui e vai girar o tempo todo. Dessa aqui não vira. A função dela é só receber o milho e a outra triturar ele. Isso aqui é a maceira. É a maceira. Onde vai cair o fubá para ele não espalhar para o sualho lá fora e para ele cair aqui nessa maceira. Dali, você já vai passar para a medida. Tudo tinha isso aí, sabe? Eu tenho poucas medidas hoje. Hoje eu tenho ali acho que só duas medidas. Mas elas são bem umas cinco medidas. Tem da quarta, que é 20 litros, a outra 10 litros, o cinco litros, que é cinco litros, e um prato e meio prato. Isso faz parte do munho também, entendeu? As medidas aqui, ninguém pesava nada não. Hoje que pesa. O negócio tudo era na medida. Os que não gostam de fubá de muio elétrico, vem moer aqui e fazer o fubá de muio d'água, que é o natural, é o nativo de Mio Verde. Mio Verde Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma